Boa tarde a mais um programa Aconselhamento Bíblico. Meu nome é Alberto de Lima, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja de Pinheiros, trabalhando exclusivamente na área de aconselhamento. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer por todos aqueles que têm acompanhado os nossos programas a cada quinta-feira às duas e trinta da tarde. Nós estamos abordando durante o mês de setembro o tema Doce Ciúmes e Amargo Ressentimento, a série Relacionamentos. Nós estamos muito felizes de poder servir você a cada quinta-feira, trazendo temas que têm a ver com a sua vida, com os nossos dilemas pessoais, com as dificuldades que nós sofremos a cada momento, a cada dia. A nossa intenção no programa Aconselhamento Bíblico é poder conectar o Evangelho de Jesus Cristo aos problemas, aos dilemas da sua vida, os dilemas da nossa vida. Todos nós, seres humanos, passamos por lutas e dificuldades. E nós precisamos aprender, a partir da Escritura Sagrada, como dar passos de mudança em nossa vida. O tema Relacionamentos Humanos é um tema extremamente relevante para mim e para você. Portanto, eu gostaria de hoje dar continuidade ao tema Amargura, ou Amargo Ressentimento. Quantos relacionamentos têm sido afetados pela amargura? Quantas pessoas feridas em seus relacionamentos têm ressentido, guardado a mágoa no coração e, por isso, elas se tornam pessoas extremamente isoladas de outras e se resguardam, perdendo de vista aquilo que o Senhor Deus propôs a todos nós na criação. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele nos criou seres relacionais. Portanto, o Amargo Ressentimento é um caminho contrário àquele propósito divino. Sabemos que passamos, padecemos a respeito disso por causa da queda. Mas no programa de hoje, que finaliza esta série Relacionamentos, nós vamos novamente contar com a ajuda do nosso colega, pastor Tito Lízias. Pastor Tito, como você já o conhece, é pastor da Igreja Presbiteriana do Tucuruvi, em São Paulo e é um servo de Deus que tem labutado nesta área pastoral, nesta área de pastorear almas, pessoas e abençoar vidas. E é com grande alegria que eu gostaria de saudá-lo, hoje, à distância, mas unidos em Cristo, com o mesmo propósito, trazer esta mensagem a todos aqueles que estão nos acompanhando nesta tarde. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Reverendo Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma satisfação, imenso prazer retornar nesse último programa de uma série que nós conversamos ao longo deste mês de setembro sobre os doces ciúmes, o amargo ressentimento, cujo objetivo foi identificar o seu coração. Nós agradecemos essa oportunidade, a audiência, a paciência de todos os irmãos e queremos, nesta tarde, se Deus assim nos permitir, fechar esse assunto ou estes assuntos que trabalhamos ao longo deste mês e servi-los com a palavra de Deus. Então, com isso, eu dou as minhas palavras, minha saudação inicial e também o meu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado, Tito, pela sua disposição, pelo seu desejo de servir numa causa tão nobre como é a causa dos cuidados pastorais. e trazer dois temas tão importantes para todos nós, para mim, para você e para todos aqueles que nos acompanham. Nós estamos, então, na segunda parte do programa da série Relacionamentos, tratando hoje, especificamente, a respeito de amargura. Então, vamos introduzir aqui com a primeira pergunta. Na primeira pergunta, Tito, eu gostaria que o irmão se pudesse trazer um resumo a respeito do tema introduzido na última quinta-feira para aquelas pessoas que talvez não nos acompanharam na última semana. E a pergunta seria a respeito dos sinais que identificam a amargura no coração. Nós sabemos que, muitas vezes, muitas pessoas estão lutando com a amargura no coração, mas elas, na realidade, não sabem que estão padecendo disso em seus corações. É importante que elas identifiquem. Sem identificar, digamos, sem termos um diagnóstico, não podemos ter um plano de tratamento bíblico. Então, o irmão poderia nos ajudar, então, a recapitular essa ideia de como nós identificamos a amargura no coração e como nós tratamos, como nós damos passos de mudança para tratar esta amargura. Certo. Vamos lá. Primeiro, lembrando o que nós falamos acerca da amargura. Nós definimos, na semana passada, a ideia de amargura como uma das palavras que a Escritura utiliza com respeito àquilo que acontece em nosso interior. Embora a palavra bíblica represente a ideia de sabor amargo, ela traz uma ideia literal de corte, de perfuração. Então, a gente pensa na amargura como uma espécie de ferida, algo que nós causamos a nós mesmos. Nós falamos que ela tem esse aspecto de ser autoinfligida. Ou seja, nós é quem temos essa triste incapacidade de machucar, de perfurar, de cortar a nós mesmos. Então, essa terrível habilidade de pegar um machucado que alguém nos fez e aprofundá-lo, torná-lo pior do que ele era, mais dolorido, mais profundo, mais duradouro. Então, a Escritura fala sobre a amargura e fala também com respeito ao papel dela de contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, perceba que a amargura não é algo apenas interno, mas a Escritura diz que a amargura, ela contamina. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, ele diz que nós devemos ter cuidado para que não haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, nós definimos a amargura como resultado de uma retenção do perdão. Então, quando alguém nos machuca, sendo esse machucado legítimo ou não, uma ofensa legítima ou não, consciente ou não, a forma como nós reagimos vai definir se nós vamos transformá-la em uma amargura ou não. Então, a gente trabalhou justamente uma analogia para tentar deixar isso mais claro na semana passada. A gente falou, olha, se a Escritura diz que é uma raiz, e qual semente deveria ser plantada para poder brotar a amargura. A gente chamou essa semente de mágoa. Então, se a Escritura trata a amargura como uma espécie de raiz que se ramifica, que se espalha, tem esse poder contaminador, nós definimos, então, que a mágoa é essa semente que uma vez lançada no solo do coração, e quando nós plantamos em nosso coração, nós damos vazão para a amargura, porque nós temos duas opções diante de uma mágoa, diante de uma ofensa, diante de uma investida de alguém contra nós. Essa mágoa é lançada no nosso coração. Você pode arrancar essa semente, perdoando o ofensor. A Escritura diz que o perdão cobre a multidão de pecados, mas também você, infelizmente, acaba, por vezes, escolhendo cultivar essa ofensa, cultivar essa semente da mágoa, regando ali com carinho, preparando a terra, não permitindo que essa semente seja, de alguma forma, retirada. E a partir do momento que você cultiva essa semente, toda vez que você lembra daquilo, você sofre com aquela mágoa, você mantém fresca em seu coração, ou seja, insistindo por muito tempo naquela situação, não agindo biblicamente em relação a uma ofensa, é a indicação de que você está retendo o perdão, é a indicação de que você está plantando, regando a amargura, e você vai colher naturalmente a amargura diante desse cultivo que você tem permitido no seu coração. Então, como que a gente identifica? Uma vez que todos nós, em algum momento da nossa vida, somos ofendidos, somos machucados, recebemos as reações mais duras das pessoas, aos nossos corações, como identificar se a gente tem demonstrado amargura no nosso coração ou não? Então, nós falamos na semana passada alguns sinais. Nós vimos, por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade em resolver conflitos, ou seja, uma pessoa que você reteve o perdão, dificilmente você vai ter um bom relacionamento com ela. Se torna uma espécie de ciclo vicioso. As ofensas passadas são sempre reconsideradas em um novo conflito. Então, se você percebe que uma determinada pessoa, em uma determinada situação, você é reincidente em conflitos, pode ser que isso seja fruto de uma amargura residual no seu coração. Se você é desejoso por vingança, atos ou desejos de vingança, pensamentos, palavras, muitas vezes essa vingança não é efetuada, mas ela é planejada, ela é muitas vezes desejada. Então, essa manifestação de vingança é um sinal de que você não perdoou aquela pessoa que lhe ofendeu, que fez alguma coisa contra ti. E a retenção do perdão é sempre um sinal de amargura. A ideia do afastamento, do desprezo, nós falamos na semana passada, aquele gelo que algumas pessoas gostam de dar. Olha, eu vou desprezar ali essa pessoa, eu vou ignorá-la aí por um tempo. Quem sabe, por um período, essa pessoa se toque, né, que ela me fez algum mal, e aí com a minha indiferença, com a minha frieza, ela possa vir a mim, pedir perdão, e a gente resolver essa situação. Mas a Bíblia não nos permite tratar com o tempo em relação à ofensa. A Escritura sempre nos mostra a urgência de não permitir, por exemplo, que o sol se ponha sobre a nossa ira. Isso traz a ideia de urgência. Jesus Cristo disse, teu irmão pecar contra ti, e mesmo que isso aconteça 70 vezes 7 no mesmo dia, isso nos mostra que nós vamos, no mesmo instante ali, perdoar aquela pessoa. Mas essa questão da frieza, ela é emblemática, porque ela representa o desejo de anular momentaneamente o ofensor, como se fosse possível matá-lo por um momento. Olha, eu não quero contato contigo, eu não quero reconciliação contigo, eu não quero conversa contigo, pra que você prove do seu próprio veneno, do seu mal que você lançou contra mim. Pra depois, daqui a algumas horas, ou alguns dias, eu ressuscitá-lo novamente pra tentar uma nova conversa. Então, esse desprezo, essa indiferença, esse gelo, né, que por vezes são usados, né, por crentes, achando que são atitudes até mesmo piedosas ou válidas no relacionamento, isso pode demonstrar algum pouco de residual de amargura no coração. Nós falamos também sobre desconfiança, então, pequenas ou repetidas ofensas que, assim, normalmente seriam facilmente superadas com uma conversa, com um esclarecimento, aquele pensamento do tipo, ah não, essa pessoa não teve a intenção. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Mas não, uma pessoa amargurada, ela sempre coloca em suspeita, em xeque, uma outra pessoa. Então, sempre interpreta um ato dessa pessoa como um ato pejorativo, como um ato ruim. Então, como a amargura distorce essa percepção do mal, isso faz com que os atos de determinada pessoa sejam vistos como ruins. E é interessante que se essa mesma atitude fosse feita por uma outra pessoa, talvez ela não fosse interpretada dessa maneira. Então, uma pessoa que tem desconfiança para com a outra, que julga todas as atitudes daquela outra como algo ruim, representa muito provavelmente que ela tem alguma amargura com relação àquela pessoa, porque ela supõe sempre negativamente. Ela nunca pensa a favor do ofensor, mas sempre contra. Então, todas as atitudes que ela percebe são julgadas como ruins. Então, isso nos coloca numa situação de juízes e Deus não nos permite assim fazê-lo. Então, essa suspeita, essa desconfiança que pesa contra as pessoas é algo extremamente próximo da amargura. Assim como nós poderíamos falar de tantos outros, como a impaciência, uma pessoa que não tem longanimidade para lidar com as provações, para lidar com as ofensas que recebe, uma vez que a Bíblia diz que nós devemos ser amáveis, benignos, pacientes, a amargura nos faz perder essa perspectiva. A amargura amplia as ofensas mais simples de modo que elas pareçam imperdoáveis, gigantescas, e tenta recorrer a meios não bíblicos para nos levar daquela aprovação ao invés de esperar Deus trabalhar, que é o que a paciência nos levaria a fazer. Então, a impaciência quer tomar os rumos daquela ofensa e agir em conta própria, por conta própria, sem esperar que Deus haja naquela situação. Assim como nós finalizamos falando daqueles que têm amargura e conseguem muitas vezes contar a ofensa que recebeu com uma riqueza de detalhes. Então, a amargura faz com que nosso coração enalteça os detalhes da ofensa. Então, uma pessoa amargurada, quando ela conta algo que ela sofreu, por vezes ela consegue explorar até mesmo os mínimos detalhes daquela ofensa. Ela imita a voz da pessoa que a ofendeu, as caras, bocas, expressões, ela lembra da cor da roupa, do penteado do cabelo, dos detalhes minuciosos ali, porque ela recebe aquela ofensa de uma forma tão, com seu coração tão preparado pra regurgitar aquilo, pra rememorar aquilo, pra reprocessar aquilo, que ela não perde os detalhes da situação em que ela foi ofendida. Então, talvez você já tenha ouvido isso, uma pessoa vem se queixar ou falar de uma ofensa que ela sofreu e ela contar os mínimos detalhes e você ficar ali impressionado. Nossa, você lembra de tantos detalhes, você consegue imitar até o tom de voz, porque possivelmente a amargura fez com que essas coisas ficassem muito vívidas no seu coração. Então, agora nós conseguimos, fazer uma rápida recapitulação, ver alguns dos sinais que acompanham um coração amargurado, eu creio que a gente conseguiu relembrar alguns pontos que vimos na semana passada e reforçar alguns outros. Excelente, muito obrigado, Tito. Identificando, definindo o que é amargura, identificando no meu coração, quais seriam, digamos, um plano, as instruções que você nos daria para que nós pudéssemos gradativamente tratar esta coisa no coração. Então, a minha pergunta vai na direção de como é o processo de mudança a partir do momento em que eu identifique isso no coração, eu reconheço diante de Deus, está acontecendo um problema no meu coração, eu estou amargo, eu sofri realmente um golpe profundo, como é que eu trato isso à luz das escrituras sagradas? Certo. A primeira palavra que a gente tem que enfatizar quando pensamos em transformar um coração amargurado é o perdão. Um coração amargurado precisa entender biblicamente o perdão. Se um coração amargurado não entender o perdão, a dinâmica do perdão, ou a prática do perdão, esse coração nunca vai se livrar da amargura. Então, o caminho que a própria escritura nos dá o remédio para um coração que sofre com a amargura se chama perdão. Embora seja um remédio que muitos considerem difícil de se tomar, complicado de se assimilar, nós temos alguns indicativos bíblicos que nos ensinam como que nós podemos praticar esse perdão. O interessante é que nós lemos até um texto na semana passada, não deu muito tempo de a gente explorar, e eu quero retornar a esse texto, você que nos ouve nessa tarde, se quiser, por gentileza, abrir o evangelho de Jesus segundo Lucas, Lucas capítulo 17, a partir do verso 3 e 10, nós temos um momento onde o Senhor Jesus Cristo nos ensina de uma forma muito prática como que nós podemos trilhar os passos do perdão, e nós vamos estabelecer aqui alguns desses passos. Então, Lucas 17, capítulo 3, perdão, Lucas capítulo 17, verso 3, e em diante, diz assim, Vamos parar por aqui, depois a gente lê a continuidade desse texto. O que a gente aprende em primeiro lugar? Qual o primeiro passo prático para você que nos ouve nessa tarde e reconhece que está em um estado de amargura em seu coração? O que esse texto quer que você faça em primeiro lugar? Você deve tomar a iniciativa do perdão. Então, se você não conseguiu cobrir essa ofensa com amor, você é obrigado, como servo e discípulo do Senhor Jesus Cristo, até ir, até seu irmão, ir até seu irmão que pecou contra você, e repreendê-lo em amor. Então, você precisa ter esse confronto amoroso, onde a verdade é estabelecida, onde você vai abrir o seu coração sobre essa ofensa que você recebeu. Muitas vezes, nós somos tomados por aquele sentimento, mas foi essa pessoa que pecou contra mim, foi uma outra pessoa que fez o mal contra mim, eu que tenho que ir até ele. O texto, Jesus, nos mostra que é a parte ofendida que deve ir até o irmão. Quem tem o conhecimento da ofensa é quem vai. Não é quem faz a ofensa, quem comete a ofensa. Porque pode ser que o ofensor nem saiba que ele cometeu um pecado. Ou até mesmo o seu coração esteja tão duro que ele não queira buscar por orgulho a própria reconciliação. Ou, como acontece muito frequentemente, pode ser que você tenha uma percepção errada da parte de alguém. E você acha que o que ele fez foi uma ofensa, e às vezes uma conversa esclarece a situação. Então, pode ser o caso de você descobrir que nenhum pecado foi cometido. Você se sensibilizou por alguma coisa que a pessoa fez, e aí, então, essa pessoa conversa contigo e tudo se resolve. Mas, em primeiro lugar, pessoas amarguradas precisam se dispor a ir até o ofensor para esclarecer, para ter os passos do perdão trilhados de acordo com o texto do Senhor Jesus Cristo. Mateus 18 diz a mesma coisa. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, inicialmente, tu somente e ele. Se ele te ouviste, ganhasse o teu irmão. Então, a iniciativa é do amargurar. Porque, veja, muitas vezes o ofensor nem sabe que ele cometeu, como a gente falou. E ele pode ser por orgulho, por dureza, por impiedade, e pode até ser mesmo que a sua mente esteja cauterizada, que ele nem sinta que ele te ofendeu, ou ele nem sinta algo parecido com a amargura. Mas quem está sentindo a amargura é você. É por isso que você é quem deve buscar a iniciativa. Você é quem está sofrendo. Você é quem deve ir até essa pessoa a fim de esclarecer a situação. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que a Escritura nos mostra para perdoar uma pessoa e, assim, curar o nosso coração amargurado é o entendimento do perdão. Que o perdão é algo muito caro. O entendimento de o perdão é algo extremamente custoso. E quando você perdoa alguém, você tem que ter isso em sua mente. Que isso é algo muito caro. Porém, o custo para o ofendido ou seja, para você que está com o seu coração amargurado é mínimo comparado àquilo que custou para o Senhor Jesus Cristo perdoar os pecados do seu coração, da sua vida e de todos os eleitos de Deus. Então, é por isso que a falta de perdão é algo reprovável para Jesus. O maior exemplo que nós temos se encontra lá em Mateus, capítulo 18, na parábola do credor e o compassivo, onde o Senhor Jesus se refere àquele protagonista que recebeu um grande perdão e nós até falamos sobre isso na semana passada, um perdão imenso. Ele foi perdoado de uma dívida imensa, mas ele não aceitou perdoar uma dívida menor de uma outra pessoa. Então, Jesus Cristo chama esse homem de malvado. Jesus fala, olha, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecerte do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Então, perceba que o perdão é muito caro porque ele está conectado com a obra do Senhor Jesus Cristo. A compaixão que Jesus teve por nós e o preço que ele pagou foi algo insundável, algo imensurável. Então, à luz do quanto fomos perdoados por Deus em Cristo, não perdoar as ofensas das pessoas por piores que sejam, pelos piores abusos que soframos, as piores coisas, os piores pecados, as piores maldades possíveis, meus irmãos. Aqui nós não temos condicional dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele simplesmente diz que não perdoar uma ofensa é uma maldade. Então, perceba como você se iguala a um nivelamento por baixo é quando você não perdoa um ofensor, você está cometendo uma maldade aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Só que nos seus olhos você diz, não, o mal é ele. O maligno é ele. Foi ele quem me ofendeu. Foi ele quem fez coisas terríveis, imperdoáveis para mim. Quando você cai nessa dinâmica da amargura que retém o perdão, você vai se nivelando ao mesmo nível dessa pessoa. Então, você é considerada uma pessoa maldosa pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, não importa o quanto a ofensa nos machuque, se repita, em comparação àquilo que a gente comete contra Deus, em relação à dor que Jesus Cristo suportou por nós, a ofensa que nos magoa deve ser vista, recebida, tratada e perdoada com aquelas pessoas que nós fomos ofendidos. Então, nunca se esqueça disso. A dívida que nossos pecados gerou é humanamente impagável. Contudo, Jesus Cristo pagou ali na cruz e ele nos fez eternamente devedores dele. Mas perceba que quando nós nos tornamos devedores de Cristo, Jesus Cristo nos criou um outro débito, o débito do amor. É por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, dizendo, a ninguém nada deveis, senão o amor. Então, quando nós nos tornamos servos de Cristo, nós nos tornamos eternamente devedores a ele. E ele vai dizer, olha, não apenas a mim, mas a todos, de modo que você não deve dever nada a ninguém. Pague seus boletos, pague suas contas, não deva nada a ninguém. Porém, durante a sua vida, você sempre terá um débito de amor. Por isso que o amor não deve ser visto como um crédito. Ah, eu fiz tanta coisa por fulano e ele nunca me fez nada. Se você entende o amor como um débito, você nunca vai exigir a contrapartida para amar alguém. Então, veja que isso tem implicações para os nossos relacionamentos, casamentos, amizades. Então, a luz desse grande assunto, relacionamento, a gente percebe como a amargura pode afetar drasticamente os nossos relacionamentos. Então, somos devedores do Senhor e devedores de todos os nossos, todas as pessoas que estão próximas a nós. Por isso que Paulo deixa muito claro, a ninguém nada deveis senão o amor. Nós temos uma dívida, nós temos um débito impagável durante a nossa vida de amor para com todos. Então, o perdão custa muito caro, como nós vimos em segundo lugar. Você precisa entender isso, mas a luz do alto preço que Jesus Cristo pagou ali na cruz por nós. O terceiro passo que nós damos como um passo prático para que você se livre dessa amargura é que você declare que o perdão é uma promessa na sua vida. Porque quando Deus perdoa, Ele expressa o seu perdão publicamente. lá em Isaías capítulo 43 verso 25 o Senhor fala eu dos teus pecados não me lembro. Então perceba como isso é maravilhoso porque quando Deus perdoa, Ele permite nos saber que Ele não vai se ressentir dos nossos pecados. Ele não vai ter amargura em relação a nós porque Ele não vai trazer à tona aquelas ofensas que nós cometemos contra Ele e lançar sobre o nosso rosto. Porque se o perdão fosse simplesmente uma experiência emocional nós não saberíamos que fomos perdoados. Por exemplo, Deus falasse eu tenho sentimentos de perdão para com vocês. Então sintam-se perdoados. Isso seria algo muito subjetivo. Como que eu sei que Deus me perdoou? A gente sabe porque Deus enviou o seu único filho ali na cruz com disposições de morrer por nós para nos salvar. Então quando Deus demonstra que o perdão Ele é mais do que uma mera sensação um mero sentimento é um conjunto de atitudes é uma promessa de não guardar as transgressões contra nós de não usar as nossas ofensas contra nós de enviar o seu filho para pagar pelas nossas ofensas então quando você perdoa você está fazendo uma declaração de uma promessa você promete que não vai guardar no seu coração as transgressões do seu ofensor você não se alimentará daquela ofensa você não irá cobrá-lo novamente quanto a essa ofensa você vai tirar aquela semente da mágoa do seu coração e todas as vezes que essa semente surgir porque ela vai surgir ela vai querer retornar para o solo do seu coração você não vai permitir que ela crie raízes você não vai permitir que ela se ramifique no seu coração retornando à amargura então esse é o terceiro passo declare a promessa de não mais cobrar essa pessoa pelos pecados que ela já pediu perdão quarto lugar há um aspecto muito interessante que é o fato de que o perdão não envolve uma ação da nossa vontade não envolve uma ação da nossa vontade perdão o perdão envolve uma ação da nossa vontade não envolve uma ação da nossa emoção isso fica muito claro o perdão não é algo que você precisa esperar ter vontade para produzir para buscar para trilhar você se você esperar algo da sua emoção para gerar em você o desejo do perdão talvez você não busque o perdão nunca o perdão deve ser visto como uma obrigação é por isso que Jesus Cristo diz se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido perdoa-lhe então você sempre deve perdoar o ofensor e Jesus expressou esse conceito de tal modo que ficasse claro mesmo na ausência da evidência do contrário porque perceba como uma pessoa peca depois peca e depois peca sete vezes e teria a cara de pau de chegar me perdoe você vai dizer não sim eu te perdoo mesmo que a evidência pareça contrária parece que você não está muito arrependida para pedir perdão mas independente das evidências eu devo perdoar então mesmo que seja a sétima vez ou como ele expandiu no argumento de Pedro vai senhor sete vezes ao dia até setenta vezes sério quatrocentos e noventa vezes você deve perdoar então Jesus não dá muito tempo para você pensar Jesus não dá muito tempo para você dar um gelo nessa pessoa Jesus não dá muito tempo para você alinhar os seus pensamentos eu vou buscar em oração eu vou meditar um pouquinho eu vou fazer um jejum eu vou fazer alguma coisa para refletir se essa pessoa merece ou não perece o meu perdão veja Jesus não nos permite esperar alguma vontade antes de você perdoar você simplesmente deve perdoar como ato da vontade daqueles que obedecem ao Senhor são os seus sentimentos que devem acompanhar a sua decisão e não o contrário a sua decisão de perdoar se surgir o sentimento de querer perdoar porque se você se torna refém dos seus sentimentos em relação ao ofensor você precisa que os seus sentimentos mudem para você perdoar o seu ofensor talvez você nunca tenha o desejo mas se você entende que isso é uma ordem inegociável você não vai dar ao seu coração o tempo que ele precisa simplesmente você vai condicionar os seus desejos à obediência e é isso que Jesus nos ensina perceba que na continuidade desse texto vamos voltar para Lucas 17 por favor é aqui que Jesus Cristo nos mostra que nós não precisamos esperar a vontade mas nós precisamos obedecer então abra lá em Lucas 17 a partir do verso 5 Jesus Cristo diz assim então diante de toda essa verdade das verdades relacionadas à necessidade de perdão da repetição do perdão da continuidade da perenidade então disseram aos apóstolos aumenta-nos a fé parece piedoso né parece interessante essa reação dos apóstolos oh Senhor então é algo muito grandioso está muito além das nossas forças então nós somos frágeis aumenta-nos a fé e aí a gente esperaria uma resposta do Senhor Jesus Cristo tipo então oh venham aqui se aproximem porque eu vou abençoá-los aumentando a sua fé para que vocês possam perdoar mas não foi isso que Jesus Cristo fez Jesus Cristo contou uma nova parábola ele respondeu dizendo se tiveres fé como um grão de mostarda direis a esta amoreira arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado lhe dirá quando ele voltar do campo vem já e põe-te à mesa e que antes não lhe diga prepara-me a ceia singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo depois comerás tu e beberás porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado assim também vós depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado dizei somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer então diante da primeira parte desse texto quando o Senhor Jesus Cristo falou dos passos do perdão vai até a pessoa vai até o ofendido os discípulos responderam com incredulidade eles disseram Jesus aumenta-nos a fé eles pensaram que eles precisavam de mais fé para obedecer essa instrução como se fosse um ensino muito difícil que Jesus estivesse dando então Jesus por meio dessa parábola instrui dizendo olha não é mais não é necessário ter mais fé não vocês precisam ter mais fidelidade vocês precisam ter senso de obediência vocês precisam entender a função de servos que vocês possuem um servo ele simplesmente obedece ele não precisa de outros estímulos ele simplesmente reconhece a sua função e qual é a função aqui que Jesus está dizendo que os servos possuem de perdoar então não há nenhuma necessidade de acréscimo de fé de uma suplementação e perceba que você está acostumado com isso em sua vida porque como em qualquer trabalho algumas responsabilidades do nosso serviço são mais fáceis são mais agradáveis do que outras o reverendo Roberto como eu nós somos pastores existem algumas funções do pastorado que exigem escrever relatórios colocar números nesses relatórios ter que colocar o número de visitas o número de literatura que lemos que entregamos de visitas aos hospitais então tem parte dos nossos trabalhos que não são muito agradáveis mas eu não posso chegar para o nosso chefe que é o conselho ou o presutério e falar então olha sabe aquela responsabilidade que eu tinha que fazer aquele relatório que eu tinha que prestar então eu não quis fazer eu acho muito chato não senti vontade de fazer então eu não fiz assim como você não pode chegar para o seu chefe no seu trabalho diante de uma tarefa que ele te deu de uma obrigação que ele te deu e você simplesmente fala olha eu não tive vontade de fazer eu esperei aí até o final do dia para ver se brotaria o desejo o sentimento de querer fazer aquela tarefa mas não veio viu chefe então infelizmente eu não vou entregar aquele projeto veja você jamais faria isso porque que o perdão por vezes nós tratamos como se fosse algo parecido olha eu não tive vontade de perdoar olha eu achei que seria algo muito desgastante eu achei que eu não conseguiria então simplesmente eu não perdoei Jesus Cristo está mostrando através dessa parábola que o perdão não é uma opção ele é inerente ao fato de servirmos o Senhor Jesus Cristo então nós não temos outra opção se não perdoar por isso que o Senhor Jesus nos dá esse caminho que nós vimos até agora de procurar a pessoa entender que o perdão é caro e declarar que nós estamos prometendo perdoar essa pessoa sem trazer isso de volta em questão lançar sobre o rosto dessa pessoa esses pecados que já foram perdoados mas entender que o pecado o perdão de pecados envolve uma atitude a vontade o desejo do nosso coração de agradar ao Senhor por sermos servos e então não retermos o perdão a ninguém então eu creio reverendo que são esses quatro passos práticos que podemos inicialmente trilhar aí para buscar a cura da amargura dos nossos corações Tito que bênção que maravilha poder ouvir estes passos práticos para que todos nós lidando com relacionamentos e nem sempre relacionamentos são fáceis na realidade vivendo no mundo caído relacionamentos constantemente são desafios esses quatro passos bíblicos para tratar o problema da amargura faz todo sentido mesmo que seja difícil nós o podemos fazer pela fé em obediência a escritura sagrada mas Tito uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer mas antes de fazê-la eu gostaria de cumprimentar alguns daqueles que estão nos acompanhando Adriano Cardoso lá de Fortaleza meu conterrâneo Adriano sempre está nos acompanhando que Deus abençoe a sua vida faça a sua pergunta se nós tivermos tempo aqui nós vamos trazer a sua pergunta para o pastor Tito eu gostaria também de cumprimentar a tia Norinha tia Márcia lá de Vila Velha no Espírito Santo que estão nos acompanhando a Paula Lima minha esposa amada que também está nos acompanhando no nosso programa de hoje e dizer que nós estamos na segunda parte da série relacionamentos tratando especificamente a respeito do tema amargura então nas duas primeiras perguntas o pastor Tito Lízias nos ajudou a identificar definir e tratar biblicamente esta questão que pode estar adoecendo o seu coração espiritualmente vamos então a terceira pergunta eu gostaria de colocar para o pastor Tito pastor muitas pessoas que estão lutando com amargura chegaram a dar esses quatro passos e perdoar a pessoa elas entenderam isso biblicamente elas pagaram um alto preço elas obedeceram a escritura sagrada elas não se dobraram a questão das emoções mas muitas pessoas lutam com uma dificuldade quanto a confiança quando nós somos vilipendiados maltratados dentro dos nossos relacionamentos a confiança ela é meio que desintegrada destruída em alguns casos completamente destruída como nós podemos entender então esta relação entre o perdão que foi realizado foi experimentado foi obedecido nós perdoamos aquele que nos ofendeu mas na prática do dia a dia nós lutamos com a questão da confiança não conseguimos confiar mais naquela pessoa que nos traiu que nos maltratou naquela pessoa que foi traída o cônjuge um dos cônjuges cometeu adultério e agora eu perdoei mas existe essa questão eu não consigo mais confiar como é que eu penso a respeito desta relação complicada entre o perdão realizado e a confiança veja até aqui o que nós temos percebido pela escritura é que se alguém pecar contra você cabe a você como cristão perdoar plenamente essa pessoa o perdão é uma obrigação é inegociável você como servo é inerente a sua função como discípulo do Senhor Jesus Cristo como acabamos de falar não há condição não existe uma condicional bíblica que nos autorize ou que nos legitime a reter o perdão a uma pessoa quem quer que seja ou que ela tenha feito isso precisa ficar bem claro entretanto o que precisa também ficar claro é que cabe a pessoa ofensora a pessoa que te ofendeu cabe a ela ganhar de volta a confiança que ela perdeu como resultado do pecado dela então a responsabilidade de conquistar a confiança de reconstruir a confiança é da pessoa ofensora e não do ofendido o ofendido tem a responsabilidade do perdão o perdão é imediato a confiança ela pode levar um tempo para ser reconstruída então o ofensor aquele que machucou o seu coração que quebrou o seu coração é quem se torna responsável para tomar atitudes então as suas disposições seus pensamentos suas palavras as suas ações devem ser manifestas em relação em relação a essa construção ou reconstrução da confiança e isso precisa ser palpável isso precisa ser tangível isso precisa ser testemunhável é por isso que muitas vezes é importante um conselheiro bíblico em uma situação específica como essa porque ele vai ajudar a lançar alguns passos práticos em que o ofensor demonstrará a reconstrução da confiança então se antes ele não tinha muita responsabilidade com relação ao horário de chegar em casa ou não compartilhava o seu celular o seu notebook a senha então ele vai ter que abrir mão de alguns aspectos que ele julgava ser da sua privacidade da sua competência ele vai ter que se submeter a esse processo para demonstrar olha eu sou confiável na minha integralidade na minha totalidade estou plenamente arrependido confessei os meus pecados diante do Senhor então você pode você tem o poder legítimo de fiscalizar de cuidar da minha vida na sua totalidade então essa pessoa precisa ter atitudes de reconstrução da confiança e em contrapartida também negar a confiança depois de ter sido merecida não é uma atitude de amor então se a pessoa está lá se esforçando se colocando à disposição dando provas testemunhando que ela realmente está arrependida os seus atos produzem frutos de arrependimento frutos podem ser provados a pessoa prova de que ela está realmente arrependida você negar a confiança a uma pessoa que tem se esforçado para reconstruí-la não é algo amoroso porque a escritura diz lá em 1 Coríntios verso 13 Paulo diz que o amor tudo crê o amor nos leva a ampliar a nossa confiança a nossa credibilidade em relação à pessoa amada então isso significa que se nós amamos alguém na falta de provas concretas do contrário nós faremos a melhor interpretação possível do que ela fez então olha que interessante o amor ele nos leva a se amamos alguém na falta de provas concretas daquilo que a gente acha que ela fez eu farei a melhor interpretação possível do que ela fez e o problema é que nós agimos de forma contrária na ausência de provas a minha acusação é o que mais vale é a minha desconfiança é o meu feeling é a minha premonição olha eu tenho uma intuição de que essa pessoa fez uma coisa muito ruim comigo mas você tem provas quais são os fatos concretos não é a minha desconfiança minha desconfiança não falha o amor cristão o amor bíblico nos faz inverter isso faz com que a gente tenha a melhor interpretação possível das pessoas na ausência de prova concreta então nesse caso acreditar no arrependimento genuíno da pessoa se ela tem dado provas é algo que vai contribuir para a reconstrução da confiança mas veja nem sempre isso é possível a escritura diz no que depender de vós tem de paz uns com os outros então é possível que a outra pessoa não queira a reconciliação não queira a pacificação então você tem que ter a sua consciência tranquilamente que você fez a sua parte então perdoar não é o mesmo que confiar você perdoa de forma imediata mas a confiança ela precisa ser provada reconstruída apresentada testemunhada e em contrapartida a pessoa a partir dessas manifestações o amor deve levar essa pessoa a crer a acreditar no arrependimento genuíno dessa pessoa eu gosto muito desta relação porque isso ajuda muitas pessoas pastor Tito a entender este processo as pessoas confundem o perdão bíblico com a confiança automática após o perdão isso são duas coisas obviamente decorrentes uma consequência existe uma reconstrução eu gostaria aqui de até compartilhar para contribuir aí com esse entendimento dessa relação entre o perdão e a confiança a partir de uma experiência que eu tive lá em Fladélfia quando eu tive a oportunidade de servir a uma missão depois dos meus estudos ali no seminário de Westminster uma missão de nome Harvest USA uma missão que tem como missão o objetivo tratar pessoas que foram marcadas por problemas de distúrbios na área da sexualidade então nós participamos ali de um discipulado acompanhando alguns homens que tinham diversas histórias e histórias realmente extremamente difíceis com casamentos desfeitos ou casamentos assim profundamente abalados por questões de traição e questões de uma série de coisas dentro dessa área da sexualidade e existia ali o trabalho de prestação de contas então nesse trabalho de prestação de contas aqueles homens demonstravam estes frutos do arrependimento que o irmão bem colocou dando aquela pessoa digamos o cônjuge que foi a vítima da situação prestando contas tanto com o cônjuge quanto também com um grupo de homens piedosos que estavam ali para acompanhá-los orar com eles ouvi-los e uma das coisas que se fazia era orientar o casal a estabelecer esta relação onde aquele que cometeu a falta daria provas através digamos de um relatório semanal dos sites acessados dos locais frequentados digamos quando o cônjuge que está nesse processo de reconstruir a confiança que foi destruída ele tem alguns passos concretos que é de fato se você marcou que vai chegar às sete da noite em casa chegue sete da noite em casa obviamente se houver algum problema no trânsito ligue imediatamente para o seu cônjuge porque ele está em processo de readquirir a confiança que você destruiu então é importantíssimo e aí nós vemos assim eu pude ver de uma forma muito bela quando homens quebrantados pelo Espírito Santo realmente se arrependeram isso não foi uma questão emocional aquele momento onde ele simplesmente pediu perdão mas ele está demonstrando pelas atitudes diárias que ele se arrependeu ele humildemente se submete a esses critérios então eu pude ver ali como nós podemos de fato ajudar pessoas digamos eu estou exemplificando a questão de um casal que passou por uma experiência amarga de traição mas amigos colegas que passaram por tensões e dificuldades e houve traição e houve vilipêndio hoje houve diversas coisas que realmente trouxe um agravamento e até uma uma perda total da confiança no relacionamento como os frutos do arrependimento são vistos com esta postura humilde com eu vou reconquistar a confiança que eu perdi e eu vou realmente demonstrar isso através de atos concretos no meu dia a dia isso é maravilhoso isso ajuda a todos nós a dar passos pastor Tito nós estamos indo para o final da nossa série nós temos aí o tempo mas eu gostaria de deixar uma última pergunta ao irmão antes disso novamente agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam ao longo da série relacionamentos fazendo menção a Camila a Fabiana a todos aqueles que estão nos acompanhando na nossa IPP TV muito obrigado pela sua participação aqui neste programa mas a última pergunta eu acredito que vou colocar o pastor Tito numa situação difícil porque a pergunta é um pouco delicada para não dizer complexa mas eu gostaria de ouvir Tito a sua visão existem pessoas que talvez por uma por uma dificuldade uma fragilidade na sua teologia passou por experiências na sua experiência no seu relacionamento com Deus de ter um pedido frustrado às vezes uma pessoa pediu algo a Deus e de repente ela não alcançou aquilo que ela queria coisas assim bem difíceis e delicadas como talvez um ente querido que ela orou muito para que Deus a curasse e Deus levou aquela pessoa uma série de situações mas agora nesta relação da pessoa com Deus então algumas pessoas falam eu estou amargurado com o Senhor porque ele não ouviu a minha voz como é que nós podemos ajudar essa pessoa a entender essa relação da amargura e do relacionamento dela com Deus o Criador uma vez que a gente considerou a amargura é importante já falar inicialmente que toda amargura se de fato é uma amargura com Deus ou contra Deus ela é ilegítima por quê? porque é impossível que Deus tenha ofendido uma pessoa é impossível que Deus tenha pecado contra uma pessoa e precise do perdão dessa pessoa então é inconcebível você imaginar que uma pessoa tem algo legítimo contra Deus olha Deus fez isso pecou contra mim de modo que ele precisava ir até mim pedir perdão então eu vou lá até ele perdoá-lo então não existe amargura legítima existe amargura algumas pessoas desenvolvem essa amargura porque possuem alguma dificuldade de lidar com situações difíceis como sejam provações tribulações más notícias e eu acho que antes de chegarmos nesse ponto eu queria estabelecer um contraste de como que nós somos por vezes amargurados com Deus ou como as pessoas podem ser amarguradas com Deus um exemplo bíblico um exemplo bíblico de Jó Jó ele foi profundamente provado por Deus um homem que era considerado íntegro reto temente a Deus que não existia ninguém igual a ele no oriente e Jó começa na sua provação logo no início já nos ensinar que nós precisamos colocar os nossos olhos no caráter de Deus fixar os nossos olhos na causa maior que é o nosso Deus então Jó não focalizou nas causas secundárias Jó não focalizou na sua dor nos sabeus nos caldeus que trouxeram a morte para sua família o roubo para suas prosperidades o fogo caiu do céu o vento o grande vento do deserto que veio sobre a casa e levou os seus filhos Jó manteve os seus olhos fitos fixados no caráter de Deus na bondade de Deus e Jó entendeu ali que para os seus eternos propósitos e para a sua própria glória Deus ativamente permite o sofrimento humano por isso que após perder tudo receber a notícia de que ele perdeu quase tudo o que ele possuía Jó se levantou o texto diz lá no capítulo 1 verso 20 e 21 Jó se levantou rasgou o seu manto rapou a sua cabeça lançou-se em terra e adorou ao Senhor dizendo no saí do ventre da minha mãe e no voltarei o Senhor deu o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor e o texto diz que em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma então perceba que esse finalzinho ele é fantástico para nos ajudar a lidar com aqueles que tem algum tipo de amargura contra Deus Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma então pessoas amarguradas amarguradas com Deus atribuem a Deus uma falta atribuem a Deus alguma ofensa veja como isso é perigoso atribuem ao Senhor algum tipo de pecado algum tipo de malignidade de malignidade então isso é inconcebível isso é ilegítimo então o contraste se dá quando pessoas que estão amarguradas com Deus por alguma perda geralmente é por alguma perda perda de saúde perda da pessoa amada perda de dinheiro perda de reputação perda do sonho perda de uma função na sua empresa então quando essas pessoas tem alguma perda e permite que essa perda se torne tão grande que se sobreponha as outras coisas que ela tem de Deus na sua vida essa amargura começa a corroer o seu coração e dar o tom do seu coração acaba guiando o seu coração a escritura nos mostra que um coração cheio do Espírito Santo é controlado pelo Espírito Santo e produz o fruto do Espírito Santo da mesma forma o coração amargurado é cheio de tristeza amargurada e ele é controlado por essa amargura e ele não produz o fruto do Espírito só vai reproduzir ainda mais a amargura que é aquela habilidade que nós temos de aprofundar um machucado em nosso coração então o nosso coração não pode se amargurar a ponto de deixarmos de produzir o fruto do Espírito Santo que é amor alegria paz humildade 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 e tudo isso também é para com Deus então eu sei que o nosso tempo já está chegando ao fim mas se você chegou a esse nível de ser controlado pela amargura a ponto de ter amargura contra o próprio Deus o que é que você deve fazer você que nos ouviu nessa tarde eu queria dar três passos primeiro confesse a sua amargura desordenada a sua amargura contra Deus com o próprio Deus até porque ele já sabe porque ele conhece o seu coração então abra o seu coração seja transparente peça que ele te perdoe que ele te dê graça afirme no seu coração afirme diante da presença do Senhor reconheça que ele não praticou falta alguma para com você que ele não pecou contra você que ele não ofendeu a você ele é soberano e soberanamente absoluto para fazer tudo que ele aprové então você precisa confessar a sua amargura para com Deus e você faz isso como reconhecendo a soberania absoluta que ele é Deus e que Deus não pode ser questionado Deus não pode ser de alguma forma inquirido Deus ele é um ser livre para fazer tudo conforme os seus próprios atributos em segundo lugar comece a formular os seus pensamentos que devem gerar bons pensamentos e para isso você deve usar o filtro que Paulo nos propõe lá no capítulo 4 tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe seja isso que ocupe o nosso pensamento então você precisa na prática colocar um filtro nos seus pensamentos com respeito até ao próprio Senhor tudo que é verdadeiro então você não pode atribuir uma falta a Deus tudo que é respeitável é ofensivo você dizer que Deus pecou contra você não é justo não é puro não é amável não produz nenhuma virtude não tem louvor nenhum nisso então filtre os seus pensamentos e o melhor filtro para os nossos pensamentos está lá em Filipe 4 verso 8 então na prática ao invés de pensar somente no que você perdeu pense sobre como Deus pode estar usando essa perda para te beneficiar porque os caminhos do Senhor na Escritura são caminhos inescritáveis os pensamentos do Senhor são insondáveis a mente do Senhor não pode ser conhecida e tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus para serem parecidos com o seu filho então Deus está operando com todos os meios que soberanamente ele possui para a própria glória dele e para fazer com que os seus filhos pareçam mais com o seu filho primogênito e em último lugar terceiro passo eu diria atente para a autocomiseração porque a autocomiseração anda de braços dados de mãos dadas com amargura a autocomiseração é aquele sentimento de autopiedade né porque eu tudo eu eu sou o maior sofredor desse mundo todas as coisas de ruins acontecem comigo eu olho para o meu vizinho nada acontece a ele porque que os ímpios é aquele sentimento do Salmo 73 de Azaf porque que as coisas mais não acontecem com os vizinhos não acontecem comigo olho para eles eles prosperam comem do bom e do melhor então cuidado com a autocomiseração porque a autocomiseração ela te afasta da gratidão e a melhor forma de você lidar com um coração que busca essa autopiedade essa autocomiseração é ser grato ter pensamentos de gratidão a Deus então antes de pensar ah por que que Deus não me ama tanto como ele ama fulano seja grato e diga Senhor obrigado por você me amar mesmo quando eu não te amo o quanto deveria ao invés de pensar Senhor por que que você permitiu que tal pessoa morresse e eu sofresse tanto ora o Senhor dizendo Senhor muito obrigado pela sua fidelidade olha eu não entendo Senhor por que que isso aconteceu eu nem consigo imaginar como é que o Senhor é glorificado por meio dessa perda muito menos como é que isso vai cooperar pro meu bem mas eu confio em ti eu sou um servo que confio no meu Senhor então o pensamento de autocomiseração qual é a vantagem de ser crente será que vale a pena mesmo ser fiel porque tudo que eu passo na minha vida é tribulação e tristeza deve ser substituído pelo pensamento de gratidão olha Senhor obrigado por me salvar porque não importa o quão seja difícil a minha vida as circunstâncias tu nunca vai me deixar o Senhor nunca vai me abandonar porque o Senhor prometeu estar comigo todos os dias da minha vida até a consumação então substitua qualquer pensamento de autocomiseração de autopiedade onde você quer ser o servo sofredor do Senhor e não é porque o servo sofredor é Jesus Cristo por contentamento e piedade então contentamento e gratidão e piedade vão ser os caminhos para que você possa lutar com o coração amargurado que busca essa autocomiseração essa autossatisfação da miséria o tempo inteiro e você vai perceber que Deus é gracioso Ele não te mantém no estado como esse para todo o sempre Ele é um Deus galardoador abençoador daqueles que o temem então nós vimos aí reverendo três passos para aqueles que de alguma forma possuem alguma amargura contra Deus confessar abrir o coração ao Senhor mudar os seus pensamentos em relação ao Senhor e mudar os seus relacionamentos em relação a si mesmo para com Deus na luta contra essa autocomiseração por meio da piedade gratidão e contentamento eu creio que são três passos fundamentais aí para estabelecer um caminho para lutar contra a amargura contra Deus quando as pessoas assim a possuírem Tito que bênção muito obrigado pela sua participação eu creio que todos nós fomos abençoados ao longo deste mês na série relacionamentos se você não teve condições de acompanhar se você acompanhou compartilhe estes programas tanto doces ciúmes resgatando aqueles ciúmes bíblico divino quanto o problema da amargura do amargo ressentimento todos estes programas olhando para a escritura sagrada como aquela que traz respostas como aquela que é suficiente para tratar as questões da alma humana eu mais uma vez gostaria de agradecer ao nosso irmão colega amigo pastor Tito que Deus abençoe poderosamente a sua vida um abraço ao conselho da igreja no Tucuruvi que Deus abençoe profundamente a sua vida e o seu ministério e a você que nos acompanhou que Deus abençoe a sua vida nós queremos encorajar você a todas as quintas-feiras às duas horas e trinta minutos às quatorze e trinta a cada quinta-feira participar do programa aconselhamento bíblico aqui na sua TV missionária a IPP TV que Deus abençoe a sua vida profundamente e que Deus muito abençoe a todos nós uma boa tarde para você e que Deus abençoe